Nice of you to drop in E aí, amigos do YouTube Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Batman Arkham Origins Continuando detonado, né? Agora é o vídeo número 4 Então, let's go, galera Vamos que vamos aí Continuar essa jornada Vamos lá no próximo objetivo Pessoal que tá acompanhando o detonado aí Queria agradecer muito o apoio de vocês E lembrar Pra vocês não esquecerem ainda de ajudarem na divulgação dos vídeos, hein, mano? Já vamos quebrar o... Quebrar o... Quebrar o pau aqui, né? Ha! Metei porrada aqui, mano Só pra esquentar Vem, tá? Não frio da mãe Vem comigo Vem comigo Ah, não Aqui ninguém vai levar melhor, cara Você é louco? Olha só quem apareceu Imagino que você pensou que pode me enfrentar Vai em frente Quero muito acompanhar seu fracasso de perto Tá bom, então Vamos ver se é bom Ah, típico Quer dizer Pra que usar recursos cognitivos Em um problema Se você pode apelar Para a força Ué Não deu certo? Pera aí, cara Por que que não deu certo? Ué Estranho, velho Quer saber Se você pedisse educadamente Eu abriria pra você Eu devo dizer parabéns Talvez você não seja tão estúpido Quanto eu pensava Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto, gostei Vou ser frango, então Quero a limpeza de Gotham Ela está cheia de brutos Que controlam as coisas Com violência e intimidação Você não respondeu minha pergunta Por que você não me deixou terminar? Quero me livrar deles, Batman Para melhorar o padrão intelectual e moral de Gotham Mas eu não sou um brudamontes como você Eu sou muito mais Refinado O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar Não há nada digno nisso Uma resposta previsível e banal Adeus Agora eu posso acessar o cartão SIM Que peguei do traficante de armas E invadir a comunicação do Pinguim O Pinguim está nervoso Porque a negociação deu errado É, se eu estivesse envolvido nisso Eu cairia fora da cidade Alfred, tenho um sinal dos capangas do Pinguim Mas não é associado com nenhuma frequência conhecida Ah sim, vejo aqui Parece que o Pinguim Possui sua própria rede de envio privada Usando transmissores e laptop Como estações airhawk Ele envia as frequências para seus homens Por rádio bidirecional Há duas dessas estações de comunicações Perto daí Ótimo Marque-as no meu mapa Se eu encontrar e invadir esses walktops Posso triangular a posição do Pinguim Tá, vamos nessa daqui Opa Vamos que vamos Ator o vapor Só que não Ué, estranho Não pulou não, caralho Minha, tá doendo muito Você não devia ter comido aquilo da lixeira Falei que o cheiro tava estranho E o que eu ia fazer então, né? Morreram de fome? Você pode cozinhar antes Pra matar os germes Ah, sim Eu podia ter usado essas surras Que linhas que tem em casa à esquerda Ou então Eu vou ter uma luz Você vai ter uma luz Eu não sei Eu só respondi Eu vou ter uma luz Beleza Tranquilo Caramba Eu tô apertando pra Esquiro vai O bagulho não vai, mano Vem comigo Ai, não quis vir não Pronto Cara, aqui não tem frescura não, cara Procura aqui, ó Trouxa Puta, é foda quando ele me pega no meio de um golpe, cara Nessas voadoras Não tem como Contra-atacar, entendeu? Caralho Ô, Batman Acha que eu acredito nisso? Tenho que achar a próxima estação de comunicações, então poderei triangular a posição do pinguim. Tenho em dez minutos, eu vou arrancar os seus olhos. Você nunca mais precisa se preocupar. Enver, nada! Estamos entendidos? Sim, Sr. Cobol-Bot. Desculpe, Sr. Cobol-Bot. Um disco de dados criptografados parece parte de um conjunto maior. Se conseguir juntar outros deles, poderei ler o arquivo. Se conseguir juntar eles, o organismo vai acontecer justo hoje. Pode ser mal entendido. Vai ver que eles se perderam. Ou estão visitando algum amigo. Alguma vez já aconteceu de ser mal entendido. Acho que você pode atirar sem encontrar eles. Não, o chefe que é neles vivos. Acho que ele mesmo quer fazer o serviço. Estou vendo! Estou vendo! Está vendo! Está vendo! Estou vendo! Ei! Possibilidade de missão em breve. Mantenha o canal aberto! Droga! Ele está aqui ainda! Esqueima! Esqueima! Carta! Certo, pessoal, escutem aqui. Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas do Modern Death neste ano, depois do que aconteceu hoje no Jezebel Plaza, mas só pra mostrar como são legais, as lutas continuam. Então, vão para o navio agora mesmo se quiserem fazer suas apostas. O pinguim está se escondendo em um navio pé. Não é à toa que ele foi difícil de achar. Puta, era boa. Um cara de fantasia. Esse cara é foda, mano. O pinguim tem atiradores por aí. Tente neutralizar esses atiradores em silêncio para avançar. É. Isso é a parte chata desse trecho aqui. Não, caralho. Puta, que pariu, viu? Vamos pegar um que tem aqui, ó. Puta, que merda, mano. Puta, não acredito nisso. Isso não estava nos planos, cara. Vamos matar esse aqui em cima agora. Silenciosamente, né, cara. Ai, que bosta. Não é assim não, velho. Estou viajando, mano. Pera aí, cara. Calma nessa hora, hein. Vamos matar desse lado. Vamos matar desse lado. Puta, tudo aqui, velho. Olha. Olha. Com Section 6. Opa, opa, opa. Tem um aqui. Nossa, três daquele lado, velho. Se voar aí, me encontrar. Vamos matar o lugar mais sobre o ar. Comhtear? nourosão vomitando. Tem um aqui. Vamos matar desse use? Me horro glucose review. Tenho dois são cinco. Vem com o papai, vem Porra, vai ficar esperando o caralho Ah, os caras que estavam ali, ó Ali embaixo na porta Foi pro outro lado, velho Será que dá pra entrar ali sim e matar os caras? Ah, tem que matar todo mundo, velho E aí, o que você acha? Se liga, ele tá chegando perto Esse cara ficou quieto, meu amigo Puta que bosta, hein, mano Ah, não, velho Puta, que merda, velho Puta, que bosta, hein, mano Tem quantos Preciso de ajuda aqui Cala a boca, velho Vai precisar de ajuda mesmo Pronto Caralho, mano Caralho, mano Desce desse ano Sabe esse vídeo? Eu quero meu advogado Tarde demais pra ser advogado, filho É por isso que eu continuo com você Cada uma, viu, velho Isso, e eu preciso de alguém pra limpar a vitória E não pensem que eu não percebi Quem não apostou em si mesmo Ou vocês são vestidos Ou não tem autoconfiança Qualidades e desejáveis das duas Olha como que ele chega Caralho, ele foi no cara mais longe, mano Pra bater Tem que tomar cuidado com os caras com arma, galera Ó Não, caramba Aqui, velho Acabei com ele Acabei com ele Desculpa 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 Tá bom Vai, desculpa Ela é no inferno, malandro Seu puto Minha suspeita Estava certa Essas naves robôs São as mesmas Que encontrei na Black Gate Tudo bem Tudo bem Ainda Ainda O morcego, já. Ah, quando ele tá dando esse golpe, ele não contra-ataca, por isso que é foda, ele tem um espaço pra fazer isso. Nossa, de calcanhar, velho. Opa, segura aí, mano. Aqui a gente usa o bate-garra. Bem fácil, galera. Puta, que merda, mano. Vou ter que cair aqui. Ele não passa, mano, ali. Às vezes acontece isso. É uma merda mesmo, viu? Tá vendo? Tem que tomar cuidado com esse vapor aqui, galera. Os perdedores vão ter que passar vergonha sem mim. Deus sabe que vocês conseguem. Eu tenho negócios pra citar no escritório e não quero ser perturbado. A Tracy vai cuidar das lutas até voltar. Parece que o pinguim estará no escritório. A Tracy deve saber onde ele vai. Eu farei com que ela fale. Opa. E agora o bicho pega, hein? Hum, olha só, cara. Agora esse é um velho do mal. Do mal mesmo. Do mal mesmo. E ele merece boas-vindas apropriadas, não é, rapaz? Você me poupou muito trabalho vindo aqui, Batman. Vou matar você. Depois vou dar um choque no seu coração. E matar você de novo. Você está pronto! Estou atrás de um macho do negro. Onde ele está? Não estou aqui pra falar. Estou aqui pra te dar uma surra. Esta é a sua última surra. Eu sei. Eu sou um assustador, não? O macho do negro deve estar longe. Para dar 50 mil. Se você... Chocante. Agora o bicho pega. Olha o monte de negro, velho. Vamos lá. Toma. Olha a velocidade aqui, ó. E aí? Não importa. Não importa o quanto é erro. Vai muito mais se ele chegar ao senhor como pode. Eu sei usar só aqui. Ele está atrás do como pode, capaz. Ah não, tinha o cara do outro lado Foi sua mãe que ensinou você a lutar assim? Aí, vocês são surdos? Aí, vocês são um monte de miseráveis Ai, caralho, que porra Se a gente não pode Rapaz, mudar a senha capa A cotação do Cobalt Com comigo Que ideia! Vocês são uma decepção Não dá tempo, então Não dá tempo Traz o Cobalt Tuve uma força Peraí, esse aqui eu vou matar no estilo, fica só vendo Ah não, tem que derrogar ele, esqueci Ele tá no escritório, o único caminho é pelo teatro, do outro lado do cassino, mas você não vai passar da Tracy A Tracy não é um problema Foi melhor que o último interrogatório Choque Vamos ver o perfil dele Aqui tem o perfil do pinguim E do choque Enigma Desconhecido Tá, tinha que ser né, um enigma né mano Bom galera, é isso aí, chegamos ao fim do vídeo número 4 do detonado Batman Arkham Origins Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo com like favorito E a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço pessoal e até lá Falou E aí 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 E aí